Bem-vindos a mais um 3 do 4. Como habitualmente tenho comigo o Joaquim Barbosa e o José Eduardo Gobeia, que são meus colegas neste painel. O nosso convidado de hoje é o Dr. Frederico Castro, Presidente da Federação Digital de Braga do Partido Socialista e também Presidente da Câmara da Póvoa de Lenhoso. É, no entanto, na qualidade de Presidente da Federação que o temos hoje connosco. Dr. Frederico Castro, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Obrigado. E vamos começar com o mais recente ato eleitoral do partido, que evitou a eleição de Pedro Nuno Santos. O senhor é líder da Digital de Braga do PS, onde 10 das 14 concilias apoiaram o candidato de Pedro Nuno Santos. A Secretaria-Geral já se vê. Mas foi pelo Instituto de Braga que o candidato vencido, o José Luís Carneiro, foi cabeça da lista às últimas legislativas. O apoio dado agora a Pedro Nuno Santos, pela sua parte, quer dizer que o PS no Distrito de Braga não se reveu na escolha de José Luís Carneiro para encostar a lista de candidatos a deputados por Braga? Bom, antes de mais, boa tarde e agradecer o convite que me formularam. Estou cá com muito gosto. Aliás, a última vez que eu tinha estado nas instalações foi ainda noutro local, no centro da cidade e, portanto, fico satisfeito de perceber que todo o grupo, Diário do Minho e a Diário do Minho TV, teve esta evolução e este progresso. E é com muita vontade que o venha nos cá também. Com novas instalações e, portanto, espero que seja a primeira de muitas oportunidades. Bom, o Partido Socialista, como todos percebemos, viu-se precipitado em eleições internas por força da demissão do primeiro-ministro, do primeiro-ministro em gestão António Costa, que nos obrigou a todos a ter de fazer, sem estarmos mentalmente preparados para isso, termos de fazer uma escolha não precipitada, mas uma escolha apressada. Naturalmente, em cada momento, as escolhas que fazemos dentro e fora dos partidos têm a ver com o histórico de relacionamento, com o histórico político, com o histórico de resultados, com as provas dadas das pessoas que se apresentam em cada ato eleitoral. E o Distrito de Braga, nomeadamente o Partido Socialista no Distrito de Braga, a Federação, as 14 conselheiras do Partido Socialista, a Juventude Socialista, as Mulheres Socialistas, ao longo dos anos foram criando um relacionamento com os dirigentes do Partido, com estes dois candidatos, nós tivemos três candidatos nestas relações internas, mas estes dois candidatos que naturalmente têm uma visibilidade... Falávamos dos dois, o José Luís Cabaneiro, o candidato por Braga. Exatamente, exatamente. Mas estes dois candidatos, o Pedro Nuno Santos e o José Luís Cabaneiro, que são dois dirigentes do Partido, com muita visibilidade, com provas dadas, com uma relação de proximidade muito grande com o Distrito, o Pedro Nuno Santos, naturalmente, de outros tempos, do tempo da Juventude Socialista, foi naturalmente criando esta relação com o Distrito, com os militantes do Distrito, e o José Luís Cabaneiro, num passado mais recente, há dois anos atrás, encabeçou a lista pelo Círculo Eleitoral de Braga, criou naturalmente uma relação com os militantes do Distrito, que é importante, que é positiva para nós, que teve efeitos positivos também no trabalho que foi desenvolvido ao longo destes dois anos com as instituições do Distrito, com os deputados eleitos na Assembleia da República, aliás, ele foi eleito deputado, depois, como bem sabemos, passou a exercer as funções do Ministro da Administração Interna, e, portanto, são duas relações diferentes, compatíveis, do ponto de vista do trabalho que o Partido Socialista tem a desenvolver na região e no país, mas que, perante um cenário destes, não é possível um militante, e eu sou um militante 81.825, não é possível um militante apoiar dois candidatos, portanto, tem que fazer uma escolha, e essa escolha tem de ser baseada em determinados critérios, e tem de ser, sobretudo, na minha opinião, baseada naquilo que, em determinado momento, os militantes entendem que é melhor para o Partido em que estão integrados, que, por sua vez, deve representar aquilo que seja a melhor proposta política que o Partido possa apresentar ao país. E aí, naturalmente, a escolha da maioria dos militantes do Distrito, da maioria dos dirigentes do Distrito, caiu sobre o Pedro Nuno Santos, porque, de facto, o Pedro Nuno Santos apresenta, neste momento, garantias mais sólidas, um percurso que nos dá também a certeza de termos uma liderança com as características necessárias nestes três meses, até ao dia 10 de março, mas, sobretudo, a partir do dia 10 de março, características de liderança que asseguram que o Partido Socialista pode dar continuidade ao trabalho que tem desenvolvido ao longo destes oito anos. E aí, de facto, a candidatura do Pedro Nuno Santos, digamos que inspirava e inspirou mais confiança aos militantes do Partido Socialista no Distrito de Braga, sem prejuízo para as qualidades e para as características que o dirigente militante, camarada, José Luís Carneiro, assegura também em termos de participação política. São dois perfis muito diferentes, é verdade. São, inclusive, a duas pessoas que protagonizam, do ponto de vista do horizonte político, que podem assegurar ou que poderiam assegurar ao Partido Socialista soluções políticas de natureza diferentes também. Bem sabemos da relação de proximidade dos partidos à esquerda do Partido Socialista, relativamente ao candidato agora eleito, que está a geral, Pedro Nuno Santos, e da preferência que foi sendo mais ou menos badalada neste período eleitoral, de um entendimento ao centro, com outros partidos, ao centro, com os centros políticos. Exatamente. Portanto, e isso não é incompatível com o facto de termos tido José Luís Carneiro cabeça de lista em Braga, que fez nessa candidatura de cabeça de lista por Braga um excelente trabalho, e que teve um desempenho como ministro da Administração Interna absolutamente inatacável. E é reconhecidamente um dos melhores ministros. E é um dos melhores elogiado até pela própria oposição. Exatamente. Eu aproveitava aqui as suas próprias, também já agora passava a palavra ao Joaquim. Joaquim, tu teceste no diário de mim, em um artigo de opinião, várias críticas, a Pedro Nuno Santos. Como é que tu vejas esta eleição de Pedro Nuno Santos para o Partido Socialista? Bom, boa tarde. Sim, sim, dependendo. Bom, boa tarde, bom dia ou boa noite, dependendo da altura em que os seus telespectadores estejam a ver o programa. Queria começar por cumprimentar o Dr. Frederico Castro, dizer-lhe que é um prazer enorme estar aqui consigo. É uma figura preponderante do PS no Distrito, e, portanto, só vem a enriquecer aqui o programa. Também um cumprimento especial ao meu amigo José Eduardo, ao Damião, e aos companheiros da Ruta sempre, espero realmente que este programa seja um programa esclarecedor e benéfico para quem nos assiste. Quanto ao que estou a dizer, vamos lá ver, na questão do PS fez as suas escolhas, há que respeitar as escolhas do Partido Socialista, eu penso que, de maneira geral, os partidos respeitavam o tempo socialista, o tempo que tiveram agora a sua maturidade, a sua discussão interna, o debate que tiveram, a escolha que tiveram, e agora o PS apresenta um Primeiro-Ministro aos portugueses. E qual é o Primeiro-Ministro que o PS apresenta aos portugueses? O Primeiro-Ministro que, já teve um passado, um passado, com o qual se pode, portanto, descortinar. E foi precisamente um pouco aquilo que o Dr. Frederico Castro disse do Ministro da Administração Interna. Foi um passado um Ministro conflituoso, imaturo, com poucas... de onde, de alguma maneira, não se consiga vislumbrar uma... enfim, uma medida positiva da sua ação que se possa destacar, de tal maneira que justifique, de alguma maneira, ser Primeiro-Ministro de Portugal. E podemos falar dos casos todos, não faltam casos deles, quer na TAP, na maneira como falou o problema da TAP, na maneira como falou parte das infraestruturas, enfim, no problema da habitação, não se vê, nada de realce que ele tenha feito enquanto... de tal maneira, teve que ser demitido, com tantas estrapalhadas, teve que ser de um triunfo governo. E, portanto, enfim, a escolha do PS, penso que é um pouco perigosamente até... hoje, agora já fala. Penso que é perigosamente até um pouquinho parecido com José Sócrates no aspecto de... não estou a falar do aspecto pessoal, claro que não é isso, mas do aspecto político, com as consequências nefastas que teve o José Sócrates, e, portanto, enfim, cá está o país e os portugueses, melhor que ninguém, para decidirem isto. Mas, se quiser, podemos entrar pelos aspectos que eu falei dentro sobre Pedro Santos, podendo falar à vontade sobre, enfim, o que eu generei aqui, agora que falou. Para falar sobre alguns desses aspectos, já é o Eduardo, ouviste o Joaquim, eu pergunto-te que, não estou a falar quem é este líder, quem é este líder do Partido Socialista? Olá a todos. Cumprimentar, obviamente, o Frederico Castro, meu colega de partido, também, presidente da federação à qual eu pertenço e presidente também do meu secretariado, portanto, não escondo aqui a afinidade política e pessoal, que é saudável e que deve ser sempre ressalvada nestes momentos. De facto, Pedro Nuno Santos não foi demitido, não é? Ponto número um. Pedro Nuno Santos demitiu-se, pelo próprio pé, assumindo as responsabilidades políticas por uma ação política, por uma atestão que ele decidiu tomar, sobretudo quando, recordando as circunstâncias da imunização à doutora, esqueço-me agora o nome, desculpem-me, mas à antiga... Alexandra, Alexandra, com a ligação. E, de facto, às vezes também temos que clarificar um pouco as coisas, porque depois uma mentira dita muitas vezes torna-se verdade. Pedro Nuno Santos não é José Sócrates, não é António José Seguro, não é António Costa, não é José Luís Carneiro, Pedro Nuno Santos é Pedro Nuno Santos. E quem o conhece há muitos anos e quem teve o privilégio de trabalhar com ele conhece um perfil que é, efetivamente, o perfil que recolheu o maior número de apoiantes dentro do PS. Não estivemos aqui a discutir figuras. qualquer um dos candidatos seria excelente para levar o PS a eleições em circunstâncias diferentes. E, portanto, as pessoas decidiram apoiar aquilo que é o perfil que Pedro Nuno Santos representa. Evidente que, neste caso, o perfil corresponde à figura e as pessoas hoje têm à frente do maior partido português uma pessoa com um perfil dedicado, uma pessoa com um perfil fazedor, mas, sobretudo, uma pessoa com um perfil decisor. Nós, nos últimos anos, em Portugal, temos assistido a lideranças políticas, a lideranças governativas, a diversos perfis governativos, no fundo, de pessoas que nem sempre foram fazendo, foram decidindo, foram fazer acontecer. Pedro Nuno, ao longo da sua ação governativa, com frutos muito importantes para o país, ainda há dias aqui estávamos a falar com o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Braga, que gabava precisamente medidas que vinham do Ministério da Habitação ainda do tempo de Pedro Nuno Santos e que foram postas em marcha por ele. E nós hoje precisamos de alguém que decida, que faça e que execute. Não vou tão longe na lógica do mais vale feito que perfeito, mas a verdade é que nós estamos aqui num patamar de... num patamar em que temos que tomar um conjunto de decisões para o país em que não podem continuar a ser adiadas. Pedro Nuno Santos demonstrou isso em 2015, quando arquitetou, em conjunto com o Partido Ministro Português com a CDU e com o Bloco de Esquerda, um acordo parlamentar que sustentou um governo de quatro anos. Pedro Nuno Santos demonstrou saber fazer quando implementou o Plano Nacional Ferroviário, quando decidiu a reestruturação da CP, quando decidiu a reestruturação da TAP, que hoje dá lucro. É importante não esquecer isso. E, de facto, hoje temos um perfil à frente do PS de alguém que decide, de alguém que faz, de alguém que não tem medo de tomar uma decisão. E isso é muito importante no país, sobretudo quando nós estamos na viragem para um período em que não podemos continuar a adiar um conjunto de circunstâncias porque adiá-las é continuar a adiar o país e Pedro Nuno dá-nos as garantias desse progresso. Isto concluiu hoje, então? Não, não. Está concluído. Muito bem, vamos a outra. Vamos a outra. E vamos falar a brincade do nosso burgo. O sultano da qualidade de membro da direcção da campanha dependendo do Santos no distrito teve a seu lado o atual líder da Conselhia de Braga do PS, o Pedro Sousa. Vê com bons olhos que ele possa vir integrar uma lista de deputados ou preferia tê-lo como candidato à Câmara Nacional da Câmara Nacional e a Câmara Nacional Bom, eu não sei se posso fazer algum comentário àquilo que foi dito antes, na questão anterior mas queria, antes de passar a essa questão antes de passar a essa questão dizer o seguinte Portugal precisa de uma vez por todas de políticos que não tenham medo de fazer que não tenham medo de decidir os portugueses estão fartos de políticos redondos que dizem coisas que não significam coisa nenhuma e que nunca deram provas de serem capazes de transformar o que quer que seja e portanto Pedro Nuno Santos é o contrário disso tudo é possível que seja falível? Com certeza que sim olha, qualquer Presidente de Câmara deste país dos 308 municípios deste país de certeza que já tomou decisões erradas de certeza aquilo que está em causa no final de cada ciclo eleitoral ou de cada mandato é se o balanço em relação ao trabalho desenvolvido por um determinado autarca é positivo ou negativo portanto eu diria que a análise que temos que fazer dos governantes dos ministros dos secretários de Estado dos deputados também mas estamos a falar de órgãos executivos o balanço a fazer tem de ser se é ou não positivo e Pedro Nuno Santos deu um contributo enorme em várias áreas por exemplo na área da ferrovia introduziu o tema da ferrovia na agenda política nacional de uma forma absolutamente transformadora introduziu o tema da habitação na agenda política nacional numa fase ainda evidentemente ainda não foi possível alcançar os objetivos que o governo tinha e continua a ter para a habitação mas a oferta pública da habitação é um grande desafio para o nosso país e quem deu o pontapé de saída para esse tema foi Pedro Nuno Santos e portanto a TAP por exemplo o interesse estratégico e é insuspeito o agora candidato a primeiro-ministro eleito secretário-geral e há uns meses atrás comentador televisivo Pedro Nuno Santos que já dizia nessa altura que o Estado português devia manter uma posição maioritária na TAP portanto até desse ponto de vista foi sempre muito claro independentemente dos ciclos políticos eu queria deixar aqui esta nota para poder comentar a questão que me tem seguida portanto eu peço tudo por derrubar algum tempo em relação a isto o meu camarada Pedro Sous apresenta a Comissão Política Conselhia de Braga é um homem que tem antes de mais importante dizer que tem percurso político próprio tem méritos próprios e tem demonstrado acima de tudo uma grande disponibilidade para servir o partido e para servir a cidade e já o fez de diversas formas se me perguntar se tem ou não as características ou as condições para poder ser candidato a deputado ou para poder ser candidato em alguma solução autárquica eu diria que uma pessoa com perfil Sim, eu falava-lhe nas duas situações eu como integrante numa lista a deputado ou um candidato Uma pessoa com perfil do Pedro Sousa tem condições para dar qualquer tipo de contributo político seja a nível autárquico seja a nível legislativo é evidente que nós vamos ter um período para discutir essas questões e o Partido Socialista tem a boa tradição de optar sempre ou pelo menos tentar optar sempre pelas melhores soluções e pelas melhores alternativas A antecipação das eleições veio baralhar um pouquinho as coisas não é? Não, a antecipação das eleições relativas o que veio fazer foi trazer para cima da mesa um tema que estava fora do horizonte político de todos os partidos e de alguma forma criar a possibilidade de nós termos novos protagonistas políticos a desempenhar funções que possam acrescentar ao papel que o Partido Socialista tem para a região também há muitas formas de contribuir para o distrito e para o Conselho de Braga portanto o presidente da Comissão Política do Partido Socialista de Braga por maioria de razão pelo exercício dessa função tem de estar disponível para exercer as funções deve estar e eu penso que estará para exercer as funções que o partido requisitar do presidente da Comissão Política Conselhia que hoje é o Pedro Sousa poderia ser outro novo mas é um militante que tem todas as condições para poder desempenhar essas funções Joaquim achas que se o Pedro Sousa integrar-se mostre a deputados uma possível vitória do PSD numas autárquicas seria mais facilitado? Ou seria mais forte? Integrar-se a deputados Sim Bom, antes de mais só que aqui eu reparozinho eu também concordo que este político um político é um político bom é aquele político que decide tem que decidir mas tem que decidir bem agora não se decide bem quando se decide uma desação de 500 mil euros nem milhão de euros por WhatsApp não se decide bem quando se faz um despacho que implica dois aeroportos mais um ou seja três praticamente porque o da Portela não se despacho também está considerado como obras três aeroportos o despacho foi revogado não se decide bem quando se injeta três mil milhões e duzentos mil euros da tapa que depois dá lucro não era enfim penso-se com aquele bom trabalho na rodovia não quero dizer que não não quero tirar o merda que eu tenho mas de facto decidi sim mas a dizer que se decide decidir é fácil decidir bem é que é difícil existe que em Portugal se decida bem se fossem os problemas que temos o Pedro Sousa é uma figura é um bom ativo de Braga é um bom político de Braga aliás esteve aqui conosco no período 4 onde eu vi que sou bastante programa o Pedro foi um grande eu digo isto não é por ser amigo dele mas por achar mesmo que é assim foi um bom deputado municipal penso que fazes de alguma maneira que se fosse deputado municipal este ano preencheria com certeza enriqueceria muito a Assembleia Municipal também além dos bons quadros que temos dos bons deputados que temos de vários partidos se ele tivesse deputado municipal com certeza que enriqueceria bastante os trabalhos da Assembleia é um indivíduo de político gosta da política gosta das pessoas portanto se me dizer assim do ponto de vista político geral aqui dos se ele fosse deputado a Braga deputado nacional à Assembleia da República penso que a política engajaria com isto se ele quisesse ser candidato à Câmara Municipal também acho que seria bom ser candidato à Câmara Municipal até porque tenho a certeza que o Pedro na oposição fará um belíssimo trabalho também portanto não tenho não pôr a conta isso mas acho que seria muito bom seria bastante bem queres comentar aqui acrescentava-se a Câmara Municipal que os resultados das legislativas poderão ser uma espécie de barómetro para as as aqui não aqui no distrito não não a nível nacional já que estamos a falar sim eu percebo onde quero chegar da União e a minha resposta é não lembro-me perfeitamente em 2013 que o governo estava num ciclo de muito pouca popularidade e o PSD conseguiu ganhar a Câmara de Braga eu acho que lá está não é que tu estejas a fazer estamos aqui a tirar eleições mas um dos grandes erros até que os dirigentes partidários têm que a imprensa tem não é esta é muitas vezes extrapolar resultados nacionais para as autarquias e eu acho que se há uma ou duas camas no país em que é possível efetivamente fazer esta extrapolação num contexto como a cidade de Braga acho que qualquer resultado que venha das eleições legislativas não influenciará quer dizer qualquer resultado salvo seja porque há sempre um conjunto do eleitorado que vai com a onda mas num contexto autárquico que é sempre muito residual eu acho que não podemos as eleições autárquicas são por excelência a grande eleição da mobilização popular a grande eleição da identificação com o candidato e não com o partido é evidente que há aquele eleitorado que não muda de partido mas é também ele cada vez mais residual e portanto não concordo que possam ser tiradas as eleições sobretudo quando ainda estaremos há 18 meses acho eu de eleições autárquicas em Braga e no resto do país relativamente àquilo que estávamos a falar é importante perceber que o PS Braga tem sido capaz de apresentar diversas pessoas com diversas qualidades sejam elas em que áreas forem é evidente que o presidente da comissão política do PS Braga tem que ser em primeira instância alguém que esteja disponível como disse o Frederico Castro para acolher qualquer desafio que seja proposto pelo partido e os dirigentes partidários mais que não seja têm essa responsabilidade de quando são convocados terem terem a obrigação eu diria quase militante de aceitarem esses desafios acho que considero que o Pedro Sousa tem e o PS Braga tem um grande desafio pela frente para 2025 que não cujo desfecho que eu prevejo não seja o desfecho que o Tim Barbosa apontou acho que o PS Braga em 2025 não continuará na oposição ao município haverá aqui uma inversão de papéis que será natural fruto também do desgaste que temos vindo a assistir mas perceber hoje também para as pessoas lá em casa que efetivamente o PS tem dentro das suas fileiras pessoas altamente capazes de desempenhar quaisquer funções que o partido proponha o presidente da comissão política tanto tem a obrigação de ser candidato à câmara quando os militantes assim pedem quando o partido assim pede como a obrigação também de ser candidato a deputado quando os militantes o fazem acho também que lá está como disse o PS tem inúmeras figuras em Braga eu ponho-me desde já de parte dessas figuras mas tem inúmeras figuras que podem ajudar quer pela via nacional quer pela via distrital quer pela via local a consolidar um projeto para Braga e muitas das vezes esquecemos que uma câmara com a dimensão de Braga implica que um partido como o PS tenha várias figuras em várias frentes a convergir todas no fim do dia para o grande objetivo que será reconquistar a câmara já em 2025 obrigado voltamos já à política nacional eu perguntava-lhe uma das coisas mais atuais tem a ver com um novo aeroporto recordámos que o ministro enquanto ministro Pedro Santos foi desautorizado pelo primeiro ministro não acha que isto poderá fragilizar a atuação de Pedro Santos neste aspecto eu acho que qualquer processo seja ele político ou de outra natureza é sempre um processo de aprendizagem constante portanto todos percebemos que terá havido ali algum tipo de desencontro de opinião ou alguma questão menos esclarecida entre o então ministro das infraestruturas e o primeiro ministro a questão foi dirimida foi esclarecida e foi portanto e a vida continuou mas o que é curioso é que nós verificámos agora que a comissão técnica que foi criada na altura com o acordo do PSD para que possamos obter dados que nos ajudem a tomar boas decisões chega à conclusão que afinal de contas o então ministro Pedro Nuno Santos estava em linha com aquilo que a comissão técnica agora defende e portanto chama-se a isto em política e na vida também ter razão antes do tempo o que é um problema em política ter razão antes do tempo é uma coisa muito perigosa e portanto aliás está aí a prova e mais uma vez está aí um bom exemplo daquilo que é um homem fazedor daquilo que é um homem que pretende continuar a rodar em torno do problema o que é que fez o líder do PSD o Dr. Luís Montenegro defendeu a ideia de criar um grupo de trabalho para analisar o resultado alcançado pela comissão técnica portanto vamos criar mais um grupo de trabalho para voltar a analisar e para voltar a adiar uma decisão que já tem décadas de reflexão de estudo e do que queiramos colocar em cima da mesa em termos de reflexão técnica ou política o que é que quer fazer o atual secretário-geral do Partido Socialista tomar uma decisão tomar uma decisão que desempate este assunto porque Portugal não pode continuar a ser um país constantemente adiado em relação a determinadas matérias e portanto é evidente que quem tem vontade de tomar decisões e quem toma muitas decisões pode acertar muitas pode por vezes falhar algumas nós não queremos políticos falíveis como é evidente mas também não queremos políticos que não decidam coisa nenhuma e portanto e eu sinto muito confortável com os três meses que temos pela frente sabe porque um homem completo é o homem que assume as suas virtudes e os seus eventuais defeitos eu como presidente da Câmara Municipal já ganhei eleições já perdi eleições estou muito confortável com tudo isso um candidato a primeiro-ministro tem que estar preparado para transportar o que correu bem o que correu menos bem e apresentar-se perante o país como um homem completo aquilo que eu vejo do lado do PSD é alguém sem provas dadas de coisa absolutamente nenhuma daquilo que tenho conhecimento doutor Luís Montenegro nunca exerceu funções nem numa junta de freguesia nem numa Câmara Municipal nem no Governo foi sim deputado e é neste momento não é mas foi deputado da Assembleia da República e líder da bancada parlamentar do Governo de má memória de Pedro Passos Coelho de 2011 e 2015 não é? e portanto e acho que esse é um referencial perigoso perigoso para Portugal porque de facto entre não ter referência nenhuma de provas nenhumas e sabermos de facto contámos do ponto de vista da capacidade política da capacidade de resposta do sentido prático a política precisa de gente com sentido prático e o sentido prático por vezes pode não ser perfeito na sua análise pois com certeza que sim mas quem nunca nós acho que aqui podemos usar esta expressão no Diário do Minho e na Diário do Minho TV quem frequenta a Igreja certamente já ouviu esta expressão quem nunca errou que atira a primeira pedra não é? portanto quem nunca tenha errado politicamente faça o favor de atirar a primeira pedra e está para surgir o primeiro primeiro ministro imaculado ou o primeiro secretário-geral do Partido Socialista imaculado ou o primeiro dirigente político nacional seja do que partido for que não tenha tido algum lapso se fosse o caso nós estamos muito confortáveis com isso e é importante os portugueses saberem bem saberem bem que não há esqueletos no armário saberem bem com aquilo que contam e com o Pedro Nuno Santos candidato a primeiro ministro tenho a certeza que tem um fazedor tem um homem com coragem e tem um homem que está preparado para aguentar o impacto de uma campanha eleitoral aguentar o impacto da violência que é a governação por vezes é extremamente violento e seguir em frente e não perder a determinação nós precisamos de gente assim na política muito bem obrigado Joaquim foram muitos casos que levaram esta crise de política queres comentar aqui as palavras em primeiro lugar acho que é preciso retificar aqui algumas coisas com todo respeito pelo que disse o doutor Francisco mas analisarmos o despacho do secretário de Estado sobre o aeroporto que é o despacho de 1977 de 2022 é um despacho em primeiro lugar de uma confusão total que não se percebe sequer uma linha ou pelo menos um encadeimento lógico do raciocínio do despacho depois tem um despacho que não conseguiu não escolheu Alcochete escolheu dois aeroportos mais um escolheu Alcochete escolheu Montijo e mantinha obras do aeroporto da Portela era isso que diz o despacho a questão de ler está lá isto descrito portanto o Pedro Santos não indicou Alcochete indicou Montijo com obras do aeroporto de Lisboa foi isto que foi indicado aliás na linha toda a despesa despesista que tinha tido quando foi ministro 3.200 mil de euros na TAP dos 500 mil de imunização Alcântara Reis etc. por aí fora bom na questão do governo de má memória de Passos Coelho temos que entender uma coisa o governo de Passos Coelho foi um lugar muito difícil foi um período muito difícil foi um período motivado por uma bancarrota socialista foi um período muitas vezes em que foram precisar medidas necessárias que foram derivadas do resgate da troika negociada pelo PS durante o qual era preciso executar determinadas medidas num determinado tempo senão não tínhamos financiamento como aliás falou o ministro das finanças socialistas no seu tempo não tínhamos financiamento para o país portanto havia medidas executadas num prazo curto foi um período muito difícil e portanto foi um período muito complicado com muitas dificuldades mas houve uma grande vantagem é que as dificuldades dos portugueses naquela altura valeram a pena porque Portugal foi um dos países foi um dos poucos países do mundo que saiu de uma bancarrota em quatro anos a Grécia durou mais de 12 onde foram aplicadas as medidas que o PS de altura queria a Argentina demorou um inenso tempo o Brasil teve quase 20 anos de intervenção do FMI portanto houve uma bancarrota como a portuguesa teve foi falência do Estado e das instituições originou grandes sacrifícios portugueses que valeram a pena o que acontece agora? agora os portugueses têm imensos sacrifícios passado oito anos de governos socialistas na habitação na saúde na segurança na imigração na parte fiscal etc e não se vê uma luz ao fundo de túnel antes para o contrário ver se o PS a desperdiçar uma maioria absoluta que os portugueses lhe deram há cerca de um ano e tal perto de dois anos que lhes deu uma maioria absoluta que deviam ter respeitado essa maioria e ter levado até ao fim e foi esta confusão que se gerou de um ministro como disse eu peço retifico se ele não foi demitido não foi mentira nenhuma mas retifico que se demitiu aliás na hora destas demissões o Guterres demitiu-se o Sócrates demitiu-se o Costa demitiu-se o José Pedro dos Santos também já se demitiu portanto eu não percebo muito bem que estabilidade é esta de um ministro que já se mostrou pelas suas declarações por mais que ele queira agora vir aqui contrabalançar do ponto de vista de marketing político que é perfeitamente que encostou o PS à extrema-esquerda ou à esquerda com quem se está bem na extrema-esquerda que escolhe a geringonça não por uma opção porque não havia mais nada para se manter no poder mas que escolheu a geringonça como primeira opção e não porque teria de ser mas uma geringonça por opção política e portanto Portugal governado pelo Partido Socialista mas à esquerda vai se tornar um país muito diferente em várias áreas governativas preocupantes no mundo atual onde estamos e portanto convém pôr aqui as coisas que elas são é bom ter um fazedor o Cavaco Silva foi fazedor o Passos Coelho foi fazedor mas é preciso saber escolher o que se faz e determinar o que se faz não é fazer por fazer porque depois mais tarde tem custos muito elevados elevadíssimos para Portugal portanto era isso quanto quanto a questão daquela municipal eles estavam equipando para mangas e temos a falar de problemas já estamos já vamos sobre isso Zé achas que o PSDB vai aproveitar ou vai-se aproveitar estes casos e casinhas todos para para fazer uma campanha mais aguerrida e acusatória já o está a fazer já o está a fazer o PSD neste momento não é neste momento estaria a ser estaria a ser injusto também com com alguns dirigentes do PSD mas o PSD nos últimos desde 2015 não apresentou uma proposta para o país não apresentou uma alternativa para o país continua a atrocidar os seus líderes continua a pregoar o diabo continua a ouvir as profecias de duas figuras de má memória para o povo português continua a acreditar nos seus dogmas nos seus dogmas liberais continua pronto a tentar incitar as pessoas a um clima de medo ok que é o clima de medo que foram efetivamente os dirigentes e o governo do PSD CD e SPP que instituíram nas pessoas que foi o medo que se criou entre 2015 e 2015 entre 2011 e 2015 que de facto praticamente destruiu uma classe média cortou direitos cortou o investimento do país de forma brutal aumentou impostos aumentou a pobreza aumentou o desemprego aumentou potencialmente a dívida pública aumentou uma série de coisas negativas no país é evidente que as pessoas têm memória também e tentar colar Pedro Nuno Santos a uma lógica escredista da ação governativa do PS é mais um argumento do PSD que de facto não consegue nesta fase descolar nós temos de voltar um bocadinho a fita atrás nós temos de voltar a novembro e perceber que António Costa foi demitido pela ação do Ministério Público pela ação de uma investigação que ainda nada se desvendou temos o Ministério Público a intervir diretamente mais uma vez no Poder Executivo e o PSD sobre isso nada diz o PSD um partido que gosta de se apergoar como um partido do Arco da Governação um partido de regime um partido charneiro da democracia portuguesa que eu ainda quero acreditar que eu é não diz uma palavra sobre o Estado da Justiça em Portugal mesmo quando são os seus dirigentes e os seus ex-dirigentes a serem absolutamente vilipendiados pela ação da Justiça em Portugal nada nada e o PSD tem que ser justo também nesta análise não foi o PS que destruiu a sua maioria absoluta foi o Ministério Público que derrubou um governo legitimamente em funções se tinha ou não uma base parlamentar sólida de apoio meus caros amigos a ação do Presidente da República fala por si e terá as suas consequências no futuro e a verdade é que hoje estes meses todos envolvidos ainda não temos sequer uma sondagem que nos permita dizer que Luís Montenegro conseguiu descolar Luís Montenegro não descola do PS sem líder o PS teve cinco semanas sem liderança e Luís Montenegro não descola de um PS sem rosto assumido e a verdade é que os próximos três meses até dia 10 de Março serão meses muito animados porque de facto se Luís Montenegro não conseguiu apresentar uma proposta para o país aliás as propostas que apresentou foram logo desmontadas então aquela proposta das reformas para os pensionistas foi uma reforma que durou 12 horas e de facto o sentido da minha intervenção está a adquecer Luís Montenegro continua a ouvir os profetas do passado continua sem apresentar uma proposta ao país continua a atacar o PS pelo aquilo que foi o seu passado pelo aquilo que são as ações dos seus dirigentes e o resultado está à vista estamos a três meses de eleições Luís Montenegro contra o PS sem rosto não descolou vamos ver agora no debate frente a frente dia a dia nas ruas o que é que vai acontecer obrigado José Eduardo o que é que o senhor ouviu o Joaquim Barbosa falar em Jardim XIX tendo uma noção desfeitiva ou oitido como o pai da primeira Jardim XIX digamos primeiro em 2015 penso eu como é que havia essa possibilidade aliás eu lembro que o Paulo Raimundo do PCP ainda disse hoje que havia essa possibilidade desde que o PS aprovasse as alterações à legislação que ele pede será sempre uma questão programática o entendimento entre os partidos à esquerda ou à direita terá que ter sempre para sermos rigorosos e honestos politicamente afinidades programáticas relativamente àquilo que cada um desses partidos devemos no país uma coligação pré-eleitoral ou uma coligação pré-eleitoral está na minha opinião fora do horizonte político do Partido Socialista a prioridade do Partido Socialista é de apresentar aos portugueses uma solução política que mereça a confiança da maioria dos portugueses da maioria dos portugueses eu acho que nós nos devemos habituar e será cada vez mais frequente a necessidade dos partidos se entenderem após os atos eleitorais aliás basta olharmos para aquilo que é o histórico de processos eleitorais nos países do centro da Europa e os países nórdicos para percebermos o quanto isso é usual e absolutamente todos os eleitores estão preparados para esse tipo de cenário pós-eleitoral em Portugal durante muitos anos fomos encarando com alguma naturalidade que os partidos à direita se entendessem em processos pós-eleitorais e depois ficou a partir de 2015 claro que existe a possibilidade real e os partidos da esquerda se poderem entender e permitam-me dizer com excelentes resultados nestes oito anos do primeiro-ministro António Costa os quatro anos mais estáveis são aqueles que à partida muita gente previa que pudessem ser os mais instáveis pouca gente confiava na solução da jeringonça e eu próprio era muito cético em relação à probabilidade de sucesso dessa solução e passado destes anos chegámos à conclusão que nestes oito anos os primeiros quatro anos foram os mais estáveis foram aqueles que garantiram mais progresso e mais recuperação de direitos falando por exemplo da linha programática do PCP mas do Partido Socialista também e é preciso também desdramatizar aqui uma questão quando dizem que o Pedro Nuno Santos é demasiado esquerdista sim, sim ele é tido como Pedro Nuno Santos não é demasiado esquerdista Pedro Nuno Santos é de esquerda é um homem de esquerda e assume isso de corpo inteiro e portanto aliás José Luís Carneiro não é menos de esquerda do que Pedro Nuno Santos defende soluções em determinados quadros políticos hipoteticamente diferentes ou defendia soluções hipoteticamente diferentes daquelas que defende Pedro Nuno Santos mas o lastro político do Partido Socialista é este é desta forma que se situa o Partido Socialista e portanto o Partido Socialista deve naturalmente estar preparado para entendimentos à esquerda se o contexto político a partir do dia 10 de março exigir esse diálogo aliás se o contexto político exigir esse diálogo será porque os eleitores entenderam que é assim que deve ser e portanto e à direita da mesma forma como já aconteceu várias vezes no passado há uma diferença muito grande entre aquilo que existiu do ponto de vista do ponto de vista das políticas públicas entre 2011 e 2015 e 2015 e 2019 é que de 2011 a 2015 como disse o Joaquim Barbosa e bem foi aplicado um programa da Troika para que Portugal voltasse digamos assim a merecer a confiança dos mercados a alinhar com aquilo que são os procedimentos estabelecidos pelas normas europeias mas existiu uma particularidade nesses quatro anos que nada teve a ver com a Troika toda a gente se recorda do primeiro ministro de Portugal Pedro Passos Coelho nesse período por mais do que uma vez dizer que ia além da Troika do ponto de vista programático e portanto nós tínhamos uma solução política que para além de ir além da Troika estava convicta que aquilo que Portugal precisava era de sacrifícios de cortes de cortes nos salários de cortes nos direitos de cortes e dificuldades grandes dificuldades pelas quais passou o país durante esses quatro anos e o que o Partido Socialista demonstrou durante estes oito anos é que é possível uma recuperação económica com alinhamento com as metas europeias com uma recuperação do ponto de vista também por exemplo do crescimento económico da criação de postos de emprego da diminuição do desemprego que foi possível durante estes oito anos cumprir as metas a que Portugal está obrigado sem impor sem impor os sacrifícios que foram impostos durante o período de 2011 a 2015 para além daquilo que era exigido pela Troika é aqui uma diferença enorme do ponto de vista não só da fórmula que nós apresentámos ao país mas sobretudo das soluções que surgiram durante estes períodos e é disso que vamos falar durante os próximos três meses das fórmulas que propomos das soluções não só das soluções que podemos assegurar para o futuro mas das soluções que já foram asseguradas no passado elas falam por si e isso é muito importante para esclarecer os eleitores eu quero deixar a palavra para o Joaquim se não não avançarmos Joaquim quatro coisas aqui eu só te queria perguntar se tu achas que o partido serista só será governo se houver uma coligação pré ou pró eleitoral ok já lá vamos na questão sim senhor mas só antes se começa a pergunta queria falar aqui três ou quatro coisas primeiro lugar se virmos a declaração fora do contexto que foi citado quando ele disse que era a linda troika se virmos a declaração toda dele o que ele disse naquela altura era que o que se estava a pensar em Portugal era colocar Portugal nos eixos novamente no sentido em que disse bem o doutor Fernando Castro no sentido de ir à linda troika e dizer nós não precisamos da troika para colocar Portugal num país desenvolvido não no sentido que foi dado mas no sentido de Portugal ser um país desenvolvido os poderes terem qualidade de vida e que não precisaríamos mais tarde de políticas vindas do exterior para isso foi isso que ele quis dizer e não no sentido de aprofundar os sacrifícios porque o PS é mestre e construir narrativas e portanto essa narrativa pegou mas basta analisar do princípio ao fim as declarações para as escolhas nesses contextos para perceber aquilo que eu estou a dizer é uma questão do aeroporto o Pedro Santos não escolheu Alcochete escolheu Alcochete escolheu Montijo como a intenção do aeroporto de Lisboa portanto aquela narrativa que ele acertou não acertou coisa nenhuma agora e portanto isso é algo que tem que ser bem explicado depois há uma coisa que eu vejo retiro das palavras sábias do doutor Frederico e que realmente é uma clareza é que realmente o PS neste momento está mais claro ou seja há uma escolha preferencial do Partido Socialista por uma esquerda por uma esquerda que há alguns dias o doutor Mareso Soares falava de uma esquerda não democrática e portanto nós temos a esquerda que respeita a democracia temos aquela esquerda que respeita a liberdade dos povos a autodeterminação que é contra a invasão russa e da Ucrânia que é a favor da paz da liberdade de regimes políticos onde há democracia onde as pessoas fazem suas escolhas e a outra esquerda que não é a favor disso e o PS neste momento quer se aliar para Portugal a partidos que apoiem regimes políticos que não são democráticos que essa é que é verdade mas isso é bom saber-se é bom saber-se que realmente quer assim por mais travesturas políticas que estejam a fazer de facto o PS neste com Pedro Santos é um PS muito mais à esquerda e muito mais radical do que seria por exemplo com o Carneiro ou foi com o Sócrates ou com o Mário Soares ou até com o Guterres depois foi algo que diz outras coisas mas achas que isso é bom para o PSD esta inclinação mais à esquerda? eu não sei se é bom para o PSD eu acho que está muito bom para o país eu acho que não é bom para o país temos um partido socialista um partido que combateu sempre a sua esquerda que no passado um partido socialista que nem prefere sequer assinar o 25 de novembro é uma coisa que é preocupante é preocupante decidir Portugal e portanto não percebo muito bem quais são os valores que não tem mas de muitas escolhas do PS agora uma coisa que é verdade e vou acentuar mais uma vez a medida radical do Pedro Santos quando ele não quis e fez os despachos da escolha do aeroporto o que ele se preocupou foi anular o acordo que havia entre Luís Montenegro e António Costa e aí o PSD demonstrou mais uma vez a sua opinião ao interesse nacional de resolvermos um problema muito grave para o país que isto foi anular esse acordo de maneira a ultrapassar esse acordo merecia-lhe popa decidir uma questão nacional que afinal de contas tinha sido acordada previamente entre o PSD e o PS coisa que Pedro Santos não quis respeitar e esse atabalhado infeliz despacho que felizmente foi revogado teve também essa intenção foi não respeitar o acordo entre o PSD e o PS na altura para o aeroporto quando há bocado o Dr. Filipe que a Caste falava da comissão técnica e que o Luís Montenegro organizou mais uma comissão o que ele organizou foi uma comissão agora porque é uma questão como aliás disse a Presidente da comissão da ANA realçou sobre esta questão o contrato está feito de tal maneira que se não houver uma posição clara da ANA que explora o aeroporto será muito difícil e como pelos vistos a ANA defende o Montijo e não defende Alcochete tem que saber como é que se vai ultrapassar a questão para ser realmente se for realmente escolhido o Montijo e é nesse sentido que Montenegro elaborou agora a comissão para o problema ser resolvido e bem resolvido e com um fundamento logo que ele toma posse com o Primeiro-Ministro foi essa a razão pela qual o Luís Montenegro montou essa comissão mas quanto àquilo que falou no meu amigo o caro amigo José Eduardo que é sido um prazer ouvi-lo tudo que ele namorou no tempo da Troika realmente é verdade mas teve fundamento foi o resgate socialista a banca rota socialista e como eu disse bem o homem a tira muitas vezes passa por verdade não é verdade que o Ministério Público admitiu coisa nenhuma como a Tónio Costa a Tónio Costa admitiu-se face ao Estado do país aos casos que havia e situações não foi com nenhum parágrafo do Ministério Público até lhe agradecer o parágrafo que ele me pretende para ir embora mas realmente foram situações como aquela do chefe de gabinete a questão que se passava com galamba as investigações ao curso a questão com o melhor amigo tudo isso era impossível isto disse o Primeiro-Ministro estar em funções portanto o próprio Partido Socialista estimulou-se por dentro não vale a pena entrarmos agora aqui a arranjar entre os convos do Ministério Público porque se eventualmente como diz o meu amigo José Eduardo implica diz que afinal de contas o Ministério Público está contra está contra a classe política etc de facto o PS há oito anos que tinha o Ministério da Justiça nas mãos há oito que tinha uma aérea absoluta tinha todas as condições para poder melhorar a justiça em Portugal e se pensarmos então que o Ministério dos 20 anos governou 21 e a justiça está como está é mais um caso de edificação socialista portanto queres fechar esta questão de facto a versão da direita sobre a justiça o lado direito não é a esquerda é assim é sempre é sempre surpreendente ainda bem que a opinião do Joaquim Barbosa não vincula não vincula aquilo que pronto que é que deveria ser uma visão do PSD tentando tentando minimizar aqui os impactos de uma intermissão judiciária no poder no poder executivo que que não vai escolher partidos Joaquim que não vai escolher partidos e portanto e portanto nada se diz nada se diz sobre a forma nada se diz no PSD sobre a forma como se destruíram vidas dentro do PSD sobre a forma como autarcas do PSD são 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 também vítimas de abuso da justiça porque lá está a narrativa do PSD de ataque ao PS não tem argumento sólido absolutamente nenhum e portanto temos que temos que recorrer temos que recorrer de facto a este tipo de argumentos mas o que eu queria o que eu queria o que eu queria aqui dizer e não sei se ias colocar alguma pergunta porque será a última vez que vou falar sim sim já passa bastante certo mas também sendo condescendente como foste em relação a Joaquim ainda tenho pelo menos cinco minutos para intervir não sei de facto continuamos aqui sem uma narrativa continuamos aqui numa lógica de tentativa de colagem do 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 PSD do PS aliás àquilo que é um bicho papão eu não acho que os portugueses se devam se devam sentir receosos de termos um acordo de incidência parlamentar com um partido como a CDU que tem as suas visões internacionais da forma como nós sabemos porque de facto isso em nada afetou a vida dos portugueses o acordo com a CDU e com o Bloco de Esquerda aumentou rendimentos baixou a dívida pública subiu o rating da dívida portuguesa para níveis que a direita nunca conseguiu colocar mas conseguiu sobretudo uma coisa que o PSD nunca vai perdoar ao PS é que a narrativa das contas certas hoje já não é uma narrativa do PSD e é uma narrativa que o PS construiu é uma narrativa das contas certas a narrativa das contas certas é uma narrativa do PS e do PSD a forma a forma como a dívida pública ficou depois do governo de Passos Coelho podia ter hipotecado gerações inteiras em Portugal a destruição da classe média podia ter mas uma banca contra o socialista como é que se compete uma banca contra o socialista não é com as urnas corrompidas eu lamento que às vezes os argumentos que sejam colocados sejam desta forma mas isto é o espelho do PSD não há uma ideia para o país este é o espelho do PSD não há uma ideia para o país não há uma ideia para Portugal não há uma ideia para uma política fiscal para uma política judicial não há nada os portugueses sabem bem que a solução e vou concluir os portugueses sabem bem que a solução com os partidos de esquerda foi frutuosa trouxe bons exemplos e de facto o PS não tem problemas em sentar-se à mesa com quem decide e com quem quer o melhor para Portugal infelizmente já tivemos casos por exemplo de países já tivemos casos em Portugal muito concretos de coligações do PSD com partidos esses sim que defendem expulsão de imigrantes que defendem segregação racial em Portugal que defendem ditadores por esse mundo fora que cegavam de pessoas que querem que cegavam de estar presentes na tomada de posse de novos presidentes de países que querem por exemplo destruir os estados sociais e os serviços públicos e de facto há uma coisa é que com o PSD com a CDU e com o Bloco de Esquerda nunca nenhum direito fundamental dos portugueses foi imposto em causa e hoje o PSD ainda não é claro se diz se se sente ou não à mesa com o Chega porque em relação aos Açores disse que não mas na hora de formar governo foram os primeiros os dois juntos a correr para assinar oficialmente um documento que promovia uma coligação nos Açores terminar o programa e deixe só uma última pergunta sobre o Chega tem que ser respondido eu introduzi-o com o novo tema tem que ser respondido sobre o Chega desculpa isto não é verdade como acabou de dizer um minuto não é verdade em primeiro lugar ninguém não houve acordo nos Açores escrito? não houve se eu perguntar aqui a alguém que me está a ouvir qual é o grande problema nos Açores pelo acordo deste governo o que aconteceu este ano de tão aterrorizante como o meu amigo José Eduardo agora acaba de mostrar ao lhe dizer o que aconteceu nos Açores tão aterrorizante vou-me dizer zero não aconteceu absolutamente nada continuamos a branquear continuamos a branquear quer dizer assim não vale a pena ficas nervoso? eu não fico nervoso quando eu te ouço com educação e com o tempo todo também gosto de não fazer a mesma coisa pois percebo não estou nada nervoso agora gosto é que não te compras mais deixa o jogo interminar a questão é que isto chega é uma falácia aliás o Chega é o melhor amigo do PS tanto é que ele é que falou nele o Chega ser o melhor amigo do Partido Socialista é que agora em fim de programa o José Eduardo resolve buscar-lo porque realmente dá-lhes um grande jeitaço o Chega dá-lhes um grande jeito ao Partido Socialista e quantos mais o voto só vem no Chega mais o PS como oficia vamos aqui só para terminarmos quem é que vai indicar o candidato do PS para o Instituto Braga às legislativas a Federação ou a Direção Nacional? isso costuma ser o resultado de um diálogo entre a Direção Nacional e a Federação Distrital naturalmente nós queremos ter um cabeça de lista pelo Instituto Braga que conheça o território que esteja identificado com as características do Distrito como é o Distrito Braga que tem desde conselhos mais interiorizados até conselhos como Spauzende que estão à beira-mar litorais e que tem estas características do quadrilátero com este pulsar com esta força da economia distrital e regional que faz destes quatro conselhos de Braga Guimarães de Famalicão em Barcelos uma força muito importante e o motor da economia como dizia o Sr. Ministro da Economia António Costa e Silva não confundir os Antónios Costas como já alguém fez recentemente e portanto isso diz muito também de alguns processos e do resultado de alguns processos mas eu prefiro não falar sobre isso hoje mas diz muito certos processos portanto o Ministro da Economia António Costa e Silva já se referiu ao quadrilátero como um dos motores fundamentais da economia nacional nós precisamos de alguém que compreenda o nosso território que compreenda sobretudo as nossas necessidades porque tem-se falado muito e eu fico até não muito surpreendido mas chocado pelo facto de perceber que nesta altura a três meses das eleições legislativas não existe por parte dos partidos que querem ser alternativa a este governo uma abordagem aos problemas que de facto se tem discutidos durante o período já estamos em pré-campanha eleitoral praticamente nós temos que falar dos problemas e sobretudo das soluções que soluções tem cada partido para os problemas com que vivem os portugueses no Serviço Nacional de Saúde por exemplo que soluções temos para normalizar e para reforçar o Serviço Nacional de Saúde que é uma conquista fundamental do pós-25 de Abril que soluções temos para valorizar a função pública valorizar as carreiras da função pública resolver a injustiça é uma injustiça é verdade nós todos sabemos nunca ninguém disse que não era uma injustiça ou a recuperação do tipo de professores nós precisamos de uma solução para isso precisamos de um compromisso para isso que solução tem a esquerda que solução tem a direita ou melhor que solução tem o Partido Socialista que solução tem o PSD os outros partidos poderão ter as suas propostas mas bem sabemos que nestas eleições o que está em cima da mesa é se vamos ter como primeiro-ministro o líder do PSD ou o líder do Partido Socialista é isso que está em cima da mesa mas também é muito importante que os partidos digam ao que vem e até desse ponto de vista a frontalidade e a honestidade com que se posiciona o Partido Socialista e o seu líder é absoluta transparência total todos sabemos qual é o histórico do Partido Socialista e o papel que teve Pedro Nuno Santos entre 2015 e 2019 e bem e é um grande trunfo para Portugal é um grande trunfo para os portugueses porque sabem que esse foi o período de maior recuperação económica de maior estabilidade política de maior estabilidade política e Pedro Nuno Santos que não foi o pai da geringonça o pai da geringonça foi o atual primeiro-ministro ainda primeiro-ministro António Costa mas Pedro Nuno Santos teve um papel fundamental na manutenção dessa solução política na articulação diária dessa solução política como se testa dos assuntos parlamentares e esse trunfo e essa transparência o termo é esse essa transparência em termos de solução de possível solução política é um argumento que está julgo eu aos olhos de todos os portugueses e com o qual os portugueses simpatizam e com o qual os portugueses simpatizam o contrário pode ser dito ou melhor não podemos de facto dizer o mesmo daquilo que é proposto à direita porque todos continuamos à procura de perceber primeiro qual é a linha programática do PSD segundo que soluções defende o PSD porque um cidadão minimamente atento ficará confuso ao perceber que o PSD defende supostamente solução diferente para o país daquilo que defendeu para os açores e portanto é muito importante que nós percebamos de que forma se posiciona o PSD relativamente aos partidos à sua direita que são hoje como já percebemos como já se percebeu aqui hoje um grande constrangimento para o PSD é um grande constrangimento eu gostava que fosse um grande benefício para Portugal e para a democracia isso é que era importante quando analisamos os partidos devemos analisar de que forma é que eles se posicionam deste ponto de vista também mas o Chega ajuda muito o PSD isso deve aproximar ou afastar os partidos de determinadas pessoas muito obrigado muito obrigado pela sua participação feliz Natal feliz Natal obrigado um abraço foi um gosto resta-me despedir até um próximo programa mas sem antes agradecer a presença do Joaquim Barbosa do José Doura Veia e que lá do nosso convidado Dr. Filipe Castro para todos um Santo Natal